Aqui na Sweet Home For já é tradição, o Black Friday chega primeiro e não somente no final de semana, mas todo mês de novembro com excelentes promoções e mega descontos que chegam em até 60% de desconto. E somente aqui, no mês de novembro, a cada mil dólares em compra, você ganha 100 dólares em itens decorativos. Sem crédito, sem problemas, oferecemos as melhores flexibilidades. De 3 meses a 24 meses, sem entrada e sem juros, somente aqui na Sweet Home Furniture. Sempre em uma loja perto de você. Sweet Home Furniture, móveis para todos os gostos, preços para todos os bolsos. Vem pra cá!